Sete polines, sete bairros no Lisboa Sete poemas de rimas, com os olhos de uma pessoa És a cidade mais linda que Caramai Tens a rua da saudade, que guardas no teu alheio Tens a rua e a fé, o que é só um salário E a matéria, que guardas no teu alheio Tens a rua e a fé, o que é só um salário Tens a rua e a fé, o que é só um salário Tens a rua e a fé, o que é só um salário Tens a rua e a fé, o que é só um salário Tens a rua e a fé, o que é só um salário É no terreiro que eu passo e me beijo, este amor que eu te tenho, senhora mulher do tejo, mais para a boia. Não me interessa, por assim, desdoar, peça o corpo. Não me interessa, por assim, desdoar, peça o corpo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! 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 Agora é que dizem, olha que é para não abrir a boca. Olha os braços todos lá, tudo! Tudo! Olha o que é uma vez! Então não é que dá os braços, eu não faz os braços para mim! Só não é que eu tenho curado a boca. O Luís, pobres, que é a cor da vida! Não há uma ordem, certo? É que eu já tenho, é que eu já não perdi. Acala que eu tenho, é que eu já me perdi. Que eu tenho riqueza à casa, toda a casa, toda a casa! Porém, eu já te dou! Que te atrasa e a corada... Obrigado, senhoras e senhores!